O canal Educa Chico Esse documento tem cinco eixos centrais. O primeiro é para estimular ações no âmbito governamental. Então, como que o governo federal pode estar estimulando que os governos estaduais estejam laburando seus planos ou estratégias estaduais de comunicação, educação ambiental, unidade de conservação. A exemplo disso, a Bahia já está iniciando esse trabalho, o Rio Grande do Norte, São Paulo também está começando a desenhar seu plano estadual em diálogo com gestores estaduais e federais de unidades de conservação. Então, esse é um exemplo de iniciativa que o governo deve desencadear. Um outro é fazer um mapeamento e estar promovendo uma sinergia entre as fontes de financiamento para essas ações, que a gente percebeu no diagnóstico que é um dos gargalos, fontes de financiamento para apoiar essas ações de comunicação, barra do comunicação, que é um dos princípios da INSEIA e de educação ambiental nas unidades de conservação. Um segundo eixo é a questão da participação social, que eu acho que é o central da INSEIA. Ela tem como objetivo central, assim, quando surgiu essa construção da INSEIA, o que a gente queria promover? Qual que é o nosso desafio? É transformar as unidades de conservação como espaços educadores e cenários sociais, políticos e de participação. Então, esse é o nosso desafio. Então, para que a gente possa transformar essas unidades como espaços educadores, aproveitar esse potencial dessas unidades de conservação, as unidades precisam ter essa perspectiva da participação social. Então, essa frente, ela prevê esse fortalecimento dos conselhos gestores de unidade de conservação, desde a sua coriação à sua gestão. A questão das consultas públicas, tornar essas consultas públicas consultas que realmente estejam consultando e dialogando com a comunidade ali do entorno e a comunidade que vai ser impactada ou envolvida de alguma forma com a criação dessa unidade de conservação. Então, está promovendo essa participação social nesse trabalho aí com a comunidade local. Uma terceira frente é a questão do âmbito formal. Então, como a gente traz a questão da pesquisa, a questão do conhecimento científico, o trabalho com as escolas do entorno das unidades de conservação, para que elas ampliem esse diálogo entre escola e comunidade e tenha a unidade de conservação como espaço mesmo educativo ali do seu entorno, para que a gente qualifique essas visitas realizadas pelas escolas nas unidades. Essas são algumas alternativas que a INSEIA traz como possibilidades. O quarto eixo é a questão da educação ambiental não formal, que ela perpassa todos esses outros eixos já mencionados, que é fazer esse trabalho mesmo com a comunidade local. Como que a gente faz com que essa comunidade seja trabalhada ali com um diálogo de saberes, a gente esteja estimulando grupos locais que estejam discutindo a questão da sustentabilidade do seu território, da importância da unidade de conservação ali naquele contexto, promovendo a organização dessas comunidades, uma transição para um modelo de desenvolvimento não, mas para uma ação que tem essa questão da participação social, então tem essa questão do âmbito não formal, fazendo processos de capacitação, de formação desses atores, promovendo essa interligação e esses processos educativos com base na demanda dessas comunidades locais, identificar qual que é a lacuna, qual que é a demanda deles, promover essa mobilização, essa articulação e essa formação continuada desses atores, que até isso vai qualificar a questão dos conselhos gestores, do diálogo com as comunidades. E o quinto eixo é a questão da comunicação e educomunicação, que ele também está dentro da educação não formal, da educação formal, da questão da participação social e do primeiro eixo, que é a questão governamental, que é estimular que essa comunidade do entorno das unidades de conservação, ela esteja produzindo a sua comunicação, ela esteja fazendo parte tanto da produção da sua comunicação, quanto da difusão dessa construção. Então, é promover espaços de educomunicação, a gente tem exemplos de unidades de conservação que tem seu jornal informativo, que faz vídeos que às vezes muda a realidade local, às vezes impede até a implementação de um empreendimento ali naquele território. Então, a gente tem diversos exemplos aí de unidades de conservação que, por meio da comunicação, ela mudou a sua realidade, ela contribuiu com a questão da conservação, com a questão da sustentabilidade ali, tanto das comunidades locais, quanto da unidade de conservação. Então, a INSEIA, ela trouxe esses cinco eixos e dentro desses cinco eixos, algumas possibilidades de atuação. E a gente pretende caminhar em outros documentos que estejam fornecendo subsídios para os gestores de unidades de conservação e para as instituições, para o público em geral que atua aí com a unidade de conservação. Então, acho que esse é o objetivo central, o cerne da INSEIA. Desenvolver ações, promover sinergia que estejam trabalhando com essa questão da participação social, desse empoderamento da comunidade local, estar trabalhando com a questão da gestão de conflitos, com os conselhos das unidades e melhorando a qualidade de vida aí dessa comunidade e fortalecendo o componente educador da unidade de conservação, que a gente sabe que o potencial é altíssimo. O canal Educa Chico Legenda Adriana Zanotto